Fala aí rapaziada, belezinha? Bora pra mais um dia de serviço aqui no nosso café cara, já vai deixando aquele likezão Bom pessoal, eu fiz algumas melhorias aqui, fiz uma mini reforma né, pra ir testando, pra gente ver novas coisas né, vocês já estão vendo aí né Pintei a parede aqui da cozinha, troquei os pisos, o teto ainda não né, cara, uma coisa por vez Bom, aqui tem essa parada aqui que tá bugado, mas depois eu acerto isso aí né, cara A mesa eu vou botar aqui mais pra cá, coloquei esses carpetes aqui na entrada né, velho Botei um papel de parede pra chamar atenção, e aqui tá nosso novo laude né, cara As coreszinhas azul, carpete azul, da hora né mano Bom, vamos lá velho, vai trabalhar mano Troquei de funcionário Vamos abrir a loja Partiu, temos uma nova tarefa aí, servir 20 clientes, estão precisando de dinheiro né cara, próximo passo Ahn, tá aqui, ainda não tem pedidos prontos Cara, aqui bugou velho, eu não tô conseguindo colocar uma pessoa pra ficar aqui no caixa né Para contratar um caixa, tablet manage Eu já tentei cara, já Alguma coisa bugou aí, mas de boas cara Tá, deixa eu fechar aqui rapidão vai Bom pessoal, vamos lá cara Bom, já tem um cliente aqui, vamos ver o que ele quer Pizza 4 queijos Beleza Bom, já dei mais uma mexidinha aqui pessoal Melhorei, gastei todo o dinheiro né cara Melhorei a decoração aqui Ó, troquei as cadeiras aqui né Eu vendi aquelas que tava aqui né mano Já que a gente tem que atender um grande número de clientes E a gente perdeu o Cristiano Ronaldo né Porque não tinha lugar ó Já tem mais um pedido Deixa eu colocar logo aqui Lasanha Massas Para receber mais pedido dessa vez Compre mais mesas E contrata Tá, mesa a gente já tem né mano Funcionário eu também tenho Pera aí Administração É que eu não lembro como é que bota o cara pra trabalhar na cozinha também velho Tá, a gente tem que fechar Bom Entrega logo a pizza aqui pro camarada ali Beleza Tá, vamos lá que tá enchendo cara Lasanha, agora já tem Massa Não, aqui é massa Cadê a lasanha mano Pizza, sushi Outros aqui Lasanha Pronto Caramba mano Tá cheio cara Pior que a gente só tem um cozinheiro aí Tá complicado mano Mas acho que eu só vou conseguir isso aí Quando fechar né Pelo que eu tô vendo Bom Tomara que o pessoal não avalie mal né Eita mano O listapode cara O listapode Tá Já contratei o lixo aí Bora minha filha Vai dar trabalho pra você hoje aí Por enquanto Ó Chegou o caminho do lixo Depois eu contrato mais um funcionário Já contratei né Que eu só não tô conseguindo Colocar ele aqui pra trabalhar né cara Nossa Nosso restaurante tá cheio cara Vou ter que olhar isso aí velho Ó pessoal Ó Chegando aí Já vai deixando aquele likezão aí Tá Vamos entregar logo aqui Rapidão Vamos entregar a lasanha aqui pro cliente Beleza cara Pizza 4 queijos Caramba O pessoal gosta de pizza hein velho Graças a Deus Por enquanto O estoque tá de boa né E esse lixo velho Ah tá Beleza Agora sim né cara Caramba Tá com muita gente velho O restaurante tá bombando velho Bom As mesinhas aqui ficou da hora né Deixa eu pegar o dinheiro ali Beleza Fiquei money money né velho Tá Tô esperando o pedido dela aí Como eu tava dizendo Eu vendi aquelas cadeiras Que tava aqui né velho Essa aqui é só cara É quase o mesmo preço né mano Essa aqui é 10 reais mais cara Só 10 dólares né Mas é bem mais bonito né Tudo de madeira aí Ficou bem bacana aí o salão Pegar o money aqui né Bora que tem fila mano Pizza 4 queijo Ainda não tá pronto Ah Chegou agora Vamos logo adiantar Vamos logo adiantar um pizza Daquele cara Tá passando avião Seu Chico Creme cheese Pronto Já vamos adiantar aqui Enquanto a gente leva né velho Ah Putz Ah tá aqui Tô moscando mano Quem pediu pizza Foi você né O que significa essa carinha Tá o cara aqui É o sushi né Putz Ó a menina tá reclamando Já da demora Paciência né mano Ó já tá chegando Mais gente Boa Tá vamos adiantar logo dela Ela quer um sushi Filadélfia Pronto Vamos ver o que é que tá pronto aqui já Vamos levar o sushi do camarada aqui Ele já tá com fome É Gabriel Jesus Gabigol Tá pronto aí velho Opa Tem um gato aqui dentro velho Money ó Nossa É o sushi dela cara Acho que tá pronto aqui Beleza Na verdade Ela tinha pedido primeiro né mano Eu me passei E entreguei o pedido pro cara Mas enfim né Pronto Agora ela tá feliz aí Os visitantes Sai se eu ver Quatro Mais pessoas na fila Paciência né mano Tá mais um sushi Filadélfia É a especialidade da casa né velho Ninguém Encomendou esse prato Ué Ah tá mano Sushi Sushi de Califórnia É o Filadélfia aqui Pronto Pessoal tudo indo no telefone ó Pegar o money né Importante Dá uma limpar aqui na mesa velho Cara porco né velho Bom Faltam 20 clientes né cara Tem um que levantar a caixa aí Aí o evento fecha E eu vou tentar ver E o Vou adiantar logo aqui O que é que o cara quer Sushi com cream cheese Agora vai Pronto Quem pediu Filadélfia Aqui cara Bon appétit Tá chovendo ó Pô meu restaurante Ficou da hora né cara Ficou bonito velho Tem 4 meses Tá bombando velho O coitado cozinheiro Que tá sobrecarregado né A coitada aí Tá vamos adiantar logo aqui O serviço Mais um sushi Filadélfia É a especialidade da casa Pelo jeito Ok camarada Foi mal demora A casa tá cheia Uhul garoto A Cristiano Ronaldo O cara chegou Agora a gente vai atender ele Tem quantos pra pagar Eita mano Você tem quantos pra pagar Pagar tempo Se você não pagar As suas contras atuais Ô louco A vida tá multado velho Então deixa eu pegar Logo o Dindinho aqui Vamos limpar Que os cara não limpa Né cara Tá vamos logo Pro próximo pedido Que precisa adiantar A lasanha Outro lasanha Lasanha na mão Sushi Filadélfia Quem pediu Quem pediu Aqui Tá vamos pagar As contas logo aqui mano Enquanto isso Contas Contas de água Contas de eletricidade Mano A conta tá vindo Cara É 46 doleta Vamos pagar né Paciência Nossa mano Tá cheio Bom já foram Onde pedido Já foi metade É isso aí Não tem o que fazer Não tem o que fazer Deixa eu dar uma olhada Aqui É eu já tenho Outra funcionária Mas ó Eu não posso Colocar ela ainda Tá vamos logo Que você vê A lasanha aqui Do camarada É você né Toma Mesa 9 Sushiko Creamy Cheese Ó Cristiano Ronaldo É o próximo Aí hein Deixa eu pegar O Moni Cadê o Moni O cara Deixou Putz mano O lixalei O pessoal Não bota Né cara É foda Eita véi Quando chove Sempre aparecem poças Ela pode afetar Impressão Que os visitantes Deixam o seu café Arruma um esfregão Pra limpar a poça Eita mano Nossa poça d'água Aí é foda Nem vê Tá bora mano Bora bora Vamos adiantar Aqui Cristiano Ronaldo Cara Vamos que a gente Tá na correria Véi Sushi Filadélfia Putz Acabou logo tudo Véi Vamos adiantar Aqui Quem pediu Você né Cara Toma aí Ah cara Ah você Sinto agora Beleza Deixei comprar Um rodo Mano Não Quanto é que Tá um rodo Ainda não temos Né Véi Logotipo Tá Depois eu dou uma olhada Paciência Véi Pizza Quatro Queijo Pizza Quatro Queijo Bita loucura Cara Bita loucura É só a gente Pra dar conta Aqui de tudo Véi mano Sushi Aí Ronaldo Beleza Beleza Já foi metade Pessoal É o teste de fogo Né mano É o teste de fogo Pelo menos Tá saindo rápido Os pedidos Cara Em primeiro lugar Fecha Tá gente Não pode mexer em nada Só pode mexer Quando tiver tudo Desocupado Né mano Dá uma olhada Como é que tá Nosso estoque Aqui na cozinha É Ainda Acho que Pra hoje Dá de boas Tá Vamos adiantar Logo aqui Pro cara Mais uma Lasanha Aí pra conta Vou ter que aumentar Os preços Né mano Pizza Pizza Aqui Mesa 12 Opa Dinheirinho Dinheirinho Porra Ronaldo Que mixaria Só isso Mano Sacanagem Cara Hehehe Tá no fogo 12 Papel de parede Câmeras Revisões Estatísticas Tá Bora adiantar Logo aqui Pizza 4 Queijos Pronto Sempre a gente Adianta o pedido Do cliente E depois vai levar Cara Aqui Pediu Lasanha Aqui ó Cadê o dinheiro Dinheiro Aqui é o troco Né Eu acho Um gorjeto Já foi metade Pessoal Já foi metade Aí Cara Vem ter que levantar Caixa Né mano Que eu gastei Muito ainda Com essa reforma Né Não era hora De fazer Essa reforma Grande Mas Eu queria testar Né mano Eu queria testar As funcionalidades Do jogo As coisas Né mano Tá Bora lá Você quer o que Sushi Sushi Cream and cheese Pizza 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 Bom Nossa qualidade De serviço Tá na amarelo Né cara Eu acho que é mais Pela demora Eu acho que é mais pela demora Eu não posso comprar A roda Ainda não Primeiro lugar Fecha Eu desocupo Estabelecimento Tá Todos os pratos Dá pra aumentar Tá né velho Bom Vou fazer o seguinte Dá pra aumentar O sushi Filadélfia Eu vou botar 10 do leito Tá cara Aquele é o Tá saindo muito A lasanha Também Vou botar 10 do leito Ficou muito caro Deixa 9 Temos que levantar Temos que levantar a caixa Sushi Cream and cheese Também tá saindo muito Eita o lixo já tá podre Você que pediu sushi Beleza Ah e aí subiu Nível 4 O seu restaurante foi melhorado O dinheiro Recupera Essa blá 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 Pô mano É muito rápido Muita coisa Pra eu dar conta Aqui Recolher o lixo Aqui né A gente tem que contratar O caminhão Bom Vamos ver O que mais temos E-mail Tem nada no e-mail Eita mano A poça do gato ali Cara Prontas Ah já tem coisa pronta Não vi Cream and cheese Sai Tá saindo muito Quem pediu Quem pediu Aqui ó Desculpa Demora Tá Vamos aqui No cardápio Cadê Onde era mesmo Menu Sushi Cream and cheese Vamos aumentar Vem Botada Redoleta Tá saindo muito Também Vem Quanto maior For o preço do prato Maior Não se esqueça Que o preço Afecta a pontuação Do cliente Tá Mas não tá muito caro Mano Pensa 4 Queijo Afecta a pontuação Tá Tá Não tem comida pronta Afecta a pontuação Tá Não tem comida pronta Afecta a pontuação Afecta a pontuação Eita Coloca os bombeiros Que os bombeiros Que os bombeiros Que aqui Resultado da inspeção De cena Passa aqui Periodicamente Tá Tem que passar a inspeção Dos bombeiros Né mano Sushiko Creme cheese Tá Vamos me entregar Logo a pessoa Que essa mulher Que ela tá pistola Mano Aqui Aqui ó Já tá Vai negativar a gente Aí Já tamo no vermelho Né mano Bom Acaba essa Eu vou fechar aqui Né cara Pra gente ver Como é que foi O resultado Eu preciso contratar Mais um funcionário Mano Não tem jeito Mano Tá Vamos lá Sushi Filadélfia Cadê 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 Agora tá Um garçom Né mano E você 20 21 Ah tá Tem as ordens Aqui Aí Trabalho adicional Atualizo o restaurante Pra receber pedidos Adicionais Para renovar Imobiliar Outros cafés E restaurantes Pedido Lirredendo Com preço em dinheiro Blá 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 Tá mano Fazer o seguinte Acho que esses aqui São os últimos Pizza carbonara Primeira vez que tá saindo Essa pizza aí Ah não Vou ter que fechar Tá vindo muita gente Tá tarefa As habilidades são muito importantes Alcança o nível 5 E desbloqueia a sessão skills Tá Progressão das missões De correio eletrônico Na parte superior Da aplicação Cara é muito detalhe O jogo é legal Mas é muita coisa Ela mostra seu progresso Para começar A nova missão Beleza Fazer o seguinte Se eu fechar agora Fazer o seguinte Vamos logo entregar o pedido Aqui do cliente Tá bombando O restaurante aqui Pronto Pega o dinheiro Vamos fechar Eu vou fechar aqui Fechei Deixa só o cara Terminar de comer Beleza A administração Tá Deixa eu ver se eu consigo Novos pedidos Tá Você recebeu um e-mail Com oportunidade De ganhar dinheiro extra Opa Como mano Como como Olá Viu seu anúncio A minha mulher Estão planejando Abrir um café Acolhedor na periferia Da cidade Mas não sabem Por onde começar Precisamos da nossa Da sua ajuda Tempo de iluminação Amobilião em teu Pode nos ajudar Nos pagamos bem Opa Cara Muito bom isso aí Bom Isso aí Eu vou fazer No próximo episódio Pessoal Vamos fazer Os melhores Aqui Já tá Pô de um lixo Beleza Levantamos Um caixa Deixa eu ver Se eu acho Esse esfregão Aí Cara Olha aqui Custa 250 E aquele bobo Que a gente tem 260 Já liberou Mais coisas Aqui Ó Essa aqui Bonita É o mesmo Aqui Só com a madeirinha Mais clara Parando para as poças Pressione F Pega o esfregão A gente não tem O esfregão Meu restaurante Pintura de exteriores O que? Porra é essa mano É o monstro Cara Que que esse bebão quer Sai daqui Véi Vaza Vaza Vai Vai Sai daqui Vai Ai mano Tá Porra é Eu não vou mexer No interior Ou exterior Nada Deixa assim mesmo Deu só mexendo No interior Por enquanto Tá Muitas coisas aqui Véi Remoção do lixo Meu restaurante Acender luz automaticamente Expandir Ainda não Porque a gente não tem Nem dinheiro ainda Para isso Vamos dar uma olhada Mais nas coisas aqui Pintura exterior Ó Já dá para botar Umas mesinhas aqui fora Mas por enquanto Não rola Outros Não Pintura Tapete Teto Piso Banheiros Banheiro Banheiro não está liberado Ainda né Tem pintura Torre Eiffel Tá Vamos botar uma pintura Aqui né Vai Vai Aí Beleza Vamos fazer uma decoração Lâmpadas Tá Pode melhorar a iluminação Aqui depois Jogos Ainda não Que não tem espaço Móveis do interior Liberou Ó Ar-condicionado Por enquanto não Dá para melhorar Mais coisa Na cozinha Ah Entendi Agora Eu acho Que por isso Eu não estava conseguindo Mais um trabalhador Ali né Fazer o seguinte Deixa eu puxar Essa Essa mesinha Aqui por canto Tá Agora eu acho Que a gente vai conseguir Outro Vou botar essa aqui Que é mais moderna Que essa né Mano Agora sim Pronto Peraí Vamos vender Vamos vender Essa aqui Vamos comprar Vamos ir melhorando Vamos melhorar Essa tabela de cozinha Botar uma Mais moderna Aqui Pronto Já temos dois Pronto Agora Tem dois cozinheiros Aí né Hoje é dia De levantar a caixa E de ir fazendo Melhorias Pessoal Geladeira Ó Geladeira A gente já Duzentos e quarenta Bom A gente vende E compra uma nova Né cara Vamos sempre fazendo Updates Aí Refrigerador Nível dois Opa Vira 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 Pra cá Nice Peraí Bota mais Pra trás Aqui ó Pronto Agora Ligar aqui Na tomada Pronto Vamos fazendo Melhorias Pessoal Já é dia De melhorias Cara Fogãozinho Vé O fogãozinho Dá pra melhorar Não O nível dois Ainda tá bloqueado Vai ter que ser Que esse fogãozinho Véio mesmo Acho que dá conta Não vou De quanto Acho que eu não vou Pegar outro Não Lava Nossa Esse fogão Véio Fogão top Máquina de sorvete Máquina de pipoca Esses armários Esses armários Não faço ideia Por enquanto Não vou colocar Vamos ver mais Pessoal Vamos ver mais Coisas aí Que tá liberado O que é esse Especial Ainda nada Tranquilo Bom Vamos abrir O restaurante Pessoal Vamos ganhar Mais dinheiro Hoje é dia Bora O lugar tá aberto Hoje é dia De lucrar Pra gente ir Fazendo mais melhorias Vendo mais coisas Ah Faltou Eu não tô lembrado Onde é que eu compro Aquele rodo Acho que é Ferramentas Ah aqui Ferramentas Tenho certeza Sim Bora logo limpar Aqui fora Porque Aqui O rodo Rodo Aqui Tirar a poça D'água Aqui né Mano Fica uma avaliação Negativa aí Do nosso Restaurante Aqui né Tem mais Não Beleza E não parar De chover Para remover As folhas Tá Dá uma limpar Aqui né Cara Tem que sempre Boa Passar uma imagem Positiva aí Né mano Gatinho Opa Já tem que ler Tu não vir Mano Volta 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 Tô aqui Pegando chuva Né mano Pensa 4K Queijo Pensa Pensa 4K Queijos Tá na mão Boa Bem-vindo senhorita Nice Vamos Agora é hora de ganhar dinheiro Pessoal Ó já tem até um cara aqui Mano Hora de levantar a caixa Pra gente fazer mais What What Que poesia mano Ah mano O bagulho estragou Cara Deixa eu pegar logo o pedido Do cara aqui mano Tomara que ele exploda Que não pegue fogo né Lasanha Tá Pera mano O bagulho estragou E agora véi Vamos vender né Tá Deixa eu levar o pedido aqui Pizza 4K Queijo Que pediu pizza Senhorita aqui Tá Vou fazer o seguinte mano Calma Aqui tem dois Tem dois Detector de metal De metal não Detector de fumaça Tem esse aqui no meio Vou comprar outro não Não véi A gente vai Vamos Vamos pôr ele aqui Na cozinha né Ótimo Opa Boa tarde Bom dia né Lasanha 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 Não Pizza 4K Cadê Pizza 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 Tem pedido Prontos Não Agora sim mano Com dois funcionários Depois eu posso Contratar um funcionário Aqui pra ficar no caixa É até melhor né Opa Cristiano Ronaldo Bem vindo de volta Mano Sushi Sushi Filadelfia Você gosta né Véi Lasanha Quer pedir lasanha 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 Aqui ó 28 Ó 28 29 Tem a ordem ali na mesa Pra não se perder Né Véi Nice Depois eu vou dar uma melhoradinha Aqui né Véi Quando a gente fechar E fica pro próximo episódio Né Opa Pedi logo O pedido da moça Aqui Pizza Carbonara Pizza Carbonara Já dá até pra gente ir aumentando o preço Hein Pizza Pizza 28 29 Aqui ó Os banheiros estão liberados Tem um pedido pronto Sushi do Cristiano Ronaldo Beleza 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 Opa 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 Lasanha 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 Pizza Carbonara Vamos aumentar Já dá pra gente aumentar Já dá pra gente aumentar A pipoca tá cara Né Quando tá aí Tem que ficar verde Né Não Não A lasanha Não dá pra aumentar O sushi cara Sushi Califórnia Não Ó Vamos botar até o teto Né Véi Olha Nós temos sorvete Só não tem a máquina Né Véi Uma coisa de cada vez Né Bora 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 Que tem pedidos Tem pedidos Pizza Carbonara Pelo menos A gente tá melhorando as coisas Né Pessoal Agora Vamos logo levar a lasanha Que que tá pedindo a lasanha Beleza Pronto Depois eu vou contratar Mais um funcionário Cara Por enquanto não Sushi Creme Cheese Não Não tem pedido Pronto Opa Boa tarde Boa tarde Lasanha Cadê lasanha Sempre Lasanha Outros Ah Tá Entendi 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 Por isso que não faz Já tá lotado Deixa a mulher sair ali Beleza Agora vai né Não Ainda não foi Veio Tá Deixa eu pegar logo Esse expedido Aqui Cara Vai Pra liberar logo a mesa Né Veio Pizza Opa 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 Agora vai né Lasanha Pronto Pronto Creme Creme Pra tu Chegou Cara Boa mano Tá ficando legal Toma um arrecadão Deirinho bom Toma com 3 estrelas Ali Próximo episódio A gente faz Mais melhorias Aqui né Caso eu vou fazer Em off Aqui né Tá O cara Quer um sushi Filadélfia Bom Por enquanto Estão dando conta Os dois Vamo aqui Dar uma limpadinha Né Véi Pronto Do lado de fora Ainda tá em reforma Né Avento vai crescendo Aos poucos Não há comida Suficiente Puto Mentira Loja de alimentos O que a gente precisa Tá Estão precisando De mais coisa Ó Lojinha Coisinha de bebidas Tenho faltado Dessa parada Aqui Véi Tá Tem dois pedidos Lasanha Mesa 35 Beleza Número 37 Aparece ali né Mano Eu que mostro E no olho Né Aqui ó Pronto Não há comida Pra preparar O prato Véi Puto Sacanagem Véi Você tem Quantos Pra pagar Hã Novidade Né Banda A vida é só viver E pagar Baleto Né Cara Apagar logo Não há comida Aí Fureu Véi Loja de alimentos A comida Comendo Comendo Cinco Este indicador Mostra a comida Que necessita Pra preparar Ah tá Os pratos Do seu menu Pronto Vamo repor Né Será que tá bom Véi Acho que tá Tá Vamo ver se dá Pra atender Com o que tem Ainda Né Cara Sushi Filadélfia Eita mano Cristiano Ronaldo Saiu puto Véi Aff Lixo Lava a despesa Pessoal Ah é o bêbado Que que tu quer Mano Ei diretor Eu tenho um restaurante Meu pessoal Alimentava os vagabundos Nosso bar Ah Ai véi Vai embora mano Não vou te dar nada Agora não Se você quebrar alguma coisa Eu vou te quebrar no pau As vezes ele danifica Se eu entendo Não der dinheiro Véi Deixa eu limpar logo aqui Véi 80 dólares É muita grana Cara Não dá 80 dólares Esse pra dar não Assim cara Sushi Filadélfia Será que ainda tem Ainda tem Ainda tem coisa Boa Pelo menos Sushi ainda tem O que O que dá Né véi Deixa eu limpar A mesa aqui Da cliente Nossa Acho que eu pulei O sushi Acho que era o dela A preferência Né mano Eu não olho a mesa Véi Tá Mais um Filadélfia Pronto Pronto Pelo menos Sushi A gente tem A gente não tá Conseguindo fazer pizza Véi É Pizza Não tem como ainda Né Tá Vamos levar logo Aqui a comida Mesa 45 45 Aqui tá Desculpa Atraso Os caras Querem pizza Bom Tá Deixa eu ver Só esse cara E a gente fecha O restaurante Aqui né Véi Pra novos pedidos Tá Vamos fechar Vamos fechar Tá Ótimo Só finalizar Os pedidos Que já tá Aqui né Mano Não tem mais Comida Véi Só temos Sushi Ainda Pronto Espera o pessoal Terminar de jantar Ó Já chegou ali Chegou as comidas Já Tá Vamos ripor Aqui Bom pessoal Tá curtindo Não esquece De deixar o like Próximo episódio E a gente vai dar Continuidade Aqui né Véi Eu vou fazer Essa missãozinha Que eu acho Que é uma missão Externa né Em algum restaurante Que o rapaz Tá pedindo ajuda Vamos ver Essas coisas Do game Hoje foi Dia de serviço Mesmo Né Cara Tô louco É muita coisa Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido Vai deixando aquele Like Até o próximo episódio Valeu Falou Pronto 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 Pronto